O pescador município Atauru preocupa com a qualidade e infraestrutura porto Beloi e com o risco de desastres para os visitantes. O pescador Atauru é um marco de São Martins, com a qualidade e infraestrutura de porto Beloi Atauru e com o risco de visitantes. A gente tem que desenvolver muito barras. O pescador é um marco de porto Beloi Atauru. O que é isso? A CIDADE NO BRANCHO O que é o governo do município da Tauro? O que é o governo do município da Tauro?